Oi, boa tarde, tudo bem? Eu fiz um vídeo, acho que foi o primeiro vlog que eu fiz sobre umas compras, que eu comprei açúcar mascado e comprei zíper. Então, eu comprei zíper. Esse zíper eu quero usar para fazer nesse sé. Então, eu quero mostrar para vocês os tecidos. Esse, que eu acho lindo esse tecido, eu calculei, dá para fazer, acho que umas seis peças com o tecido principal. Claro que eu tenho que usar o outro, um forro, né? Então, eu posso usar tanto esse aqui, ó, o lilás. Deixa eu pegar todos aqui. Eu posso usar a cor de vinho, ó. A rosinha aqui, ó, tem um fundinho que combina, tá vendo? E eu posso usar, ó, eu tenho um verde meio músico. Esse bege aqui também fica bonito, ó, o verde, ó. Então, eu tenho aqui com três zíper e esse tecido, eu posso fazer três na seção diferente. O zíper dá um destaque bacana, dá para fazer com um detalhe no zíper, né? Com beading, que é um detalhezinho, ou debrum, né? Com debrum, tá? Esse é um tecido. Se eu quero planejar tudo hoje. Eu tenho esse aqui, que eu acho uma graça. Esse aqui eu posso usar tanto o branco, quanto o preto. Aqui. Posso usar, inclusive, esse bege, ó. Bege e o preto. Aqui, ó. Então, dá para ser feito. Não dá para usar bem. Tem um pedaço a mais. Tenho esse tecido, que ele é bem difícil de trabalhar, assim, bem difícil de a gente criar alguma coisa em cima. Mas, o que eu posso usar? Tanto esse verde, posso usar o bege, posso usar o marrom e eu posso usar esse outro verde. Então, são quatro cores de zíper que eu posso combinar aqui, tá? E aí, pensando, eu posso usar, eu posso usar esses dois tecidos, ó. Eu posso fazer uma mistura aqui, ó. Esses dois. Porque essas cores, elas combinam entre si. Esse tom de verde combina, esse bege combina. Então, dá para misturar. Eu quero ver se eu consigo fazer algumas coisas com essa mistura. Eu quero fazer estojo com isso, mas eu quero fazer uma necessaire misturando essas duas cores. E tenho esse aqui de gatinho. Eu digo, eu acho que é gata, porque é tudo rosa, então eu acho que é rosa. Com o rosa, o que eu posso usar? Eu posso usar o zíper lilás. Eu posso usar o zíper rosa. Eu posso usar o bege. E eu posso usar o bege, aqui, o verde. Então, tem essas quatro cores de zíper que eu posso combinar. Tá vendo? Tá vendo? Ó. E o forro, eu posso usar até o forro, eu posso usar esse forro aqui, por dentro. Eu posso misturar aqui, ó, por dentro. Porque essas cores combinam aqui. Tá? Então, esse aqui é lindo, ó. Tem umas gatinhas. Tenho esse da borboleta. Esse aqui eu fiz uma bolsa para mim. Esse eu posso usar bege. Eu posso usar bege. Eu posso usar o marinho. Eu posso usar... Deixa eu ver mais aqui. Até um... Tem esse tom de verde aqui, acho que até dá. Ó. Tem o bege e o tom de verde. Até o marrom, que é um pouquinho mais ousado, ó. Mas cabe bem dentro. Então, também dá para fazer. E este, eu posso misturar com este. Ó. É uma combinação perfeita. Tá vendo? Posso fazer um detalhe com os dois. Quero fazer com essa, quero fazer uma só com essa cor. Uma só com essa. E vou misturar as duas cores. Acho lindo esse desenho aqui. E aí, aqui, esses tecidos, esses outros, são os verdinhos que eu mostrei lá. Então, era isso. Esse vlog é sobre isso. Sobre essas necessaires. Deste tecido aqui, era isso que eu queria falar. Deste tecido aqui, eu tenho um metro e meio. Ele tem um metro e meio aqui, na largura dele. E eu comprei 30 centímetros. Então, eu quero fazer... Render tudo. Eu quero ver se eu consigo aproveitar todo o tecido. E... Tá surgindo algumas coisas aí. Enquanto eu não encontro emprego, eu continuo 100% nisso que eu estou fazendo. Que é a minha costura. Eu digo que é patchwork criativo. É a mistura do patchwork com a criatividade da gente. Então, era isso. Esse vlog sobre isso. Hoje é uma sexta-feira. Tá um frio gostoso aqui em Porto Alegre. Eu até consigo ficar com meus cabelos soltos. Que eu tô sempre de cabelo preso. Por causa do que tava muito quente. Mas era isso. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Dê um joinha. Compartilhe. Beijo. Tchau.